Neste final de semana agora, as unidades de saúde de Três Lagoas ficaram abertas até mais tarde e ficaram abertas durante o dia por conta de um atendimento especial voltado para os homens. O câncer de próstata é o terceiro que mais mata em Três Lagoas, gente, segundo a Secretaria de Saúde. E a informação, ela faz parte de um alerta para o Novembro Azul, que é o mês de prevenção contra o câncer de próstata. E neste sábado, as unidades de saúde ficaram abertas oferecendo atendimento aos homens. O Novembro Azul tem como objetivo alertar para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, o mais frequente entre os homens brasileiros. E durante este mês, inúmeras ações foram realizadas em Três Lagoas, assim como em todo o país, para chamar a atenção da sociedade para a doença. Neste sábado, a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas realizou nas unidades de saúde plantão de atendimento voltado para a saúde dos homens. A coordenadora do Poço de Saúde do bairro Interlagos, a enfermeira Fabrícia Zuc, falou como foi o atendimento na unidade. Neste sábado, nós fizemos em consultas médicas hoje, foram 50 pacientes atendidos. Nós também ofertamos a coleta de exame de sangue, foram 30 coletas hoje pela manhã, porque os pacientes precisavam estar em jejum, até por isso a gente ofertou um café depois. Está sendo ofertado também o atendimento de enfermagem, também em torno de 50 consultas já realizadas hoje. A consulta do nosso farmacêutico, não é da farmacêutica que amoniza, foram em torno de 30 atendimentos dela hoje também. Nós estamos hoje com a parceria com o pessoal da promoção em saúde, para falar a respeito do mosquito, um pouquinho da dengue, da leishmaniose, também dos escorpiões, que são problemas que nós temos aqui na área. Tivemos também a parceria hoje do programa IES-TE-AIDS, na realização dos testes rápidos também. E, claro, hoje a gente está aproveitando para ofertar a vacina, aqueles que não estavam com a carteirinha em dia, para estar atualizando também. A médica Maria Tereza Braga Vasconcelos destacou a importância dessa campanha. Esse atendimento é muito importante, principalmente por ser no sábado, na maioria das vezes os homens trabalham, às vezes não conseguem estar vindo durante a semana, e essas campanhas, elas trazem as pessoas para cuidar da saúde mesmo, não só focada na saúde da próstata em si, porque o homem é muito mais do que um órgão, que a próstata é um órgão, mas o homem, ele é muito mais. Então, esses momentos que a gente proporciona aqui é para os pacientes cuidarem da saúde como um todo. Às vezes eles precisam também desabafar, conversar sobre os problemas pessoais, rever os exames. Hoje teve pacientes aqui que tinham mais de 3 anos que não faziam o exame de diabetes, não aferiam a pressão. Outros também, que por outros motivos já estavam vindo, e estavam às vezes com a pressão alta, mas ninguém tinha percebido. Então, às vezes é um momento também para captar esses hipertensos que não foram ainda diagnosticados. Então, é um momento muito importante e necessário para a nossa população, né? E graças a Deus teve uma boa adesão, veio bastante para o paciente. E a gente está muito feliz de poder estar fazendo esse trabalho aqui e proporcionando cuidado de uma saúde integral mesmo, e não só voltada a um órgão. Porque quando fala novembro azul, geralmente as pessoas só vinculam a próstata. Mas cuidar do homem é cuidar muito mais do que cuidar de um órgão, é cuidar dele como um todo mesmo. A médica ressalta a importância dos homens se cuidarem não somente neste mês. As portas estão abertas. Hoje até conversei com um paciente que vai precisar de iniciar a medicação, que estava com a pressão bem alta. E ele falou, eu trabalho e eu chego aqui já é mais de sete horas da noite e tal. Aí eu falei, olha, precisa, né? Caso o senhor precisar de vir no atendimento, a gente dá o atestado. A empresa tem que aceitar o momento que você está cuidando de você, porque se ele não se priorizar, a empresa infelizmente não vai fazer isso por ele, né? E então é isso. Então as portas são abertas, não só em novembro, mas todo ano, quem quiser estar vindo, agendando consulta, fazer exames de rotina, em um acompanhamento integral, estamos aqui. O câncer de próstata é o mais frequente entre os homens depois do câncer de pele. Embora seja uma doença comum, por medo ou por desconhecimento, muitos homens preferem não conversar sobre o assunto. Ainda tem bastante preconceito, né? E também ainda tem bastante medo, né? Porque é o medo do adoecimento mesmo. E a outra coisa que a gente sempre faz, e mesmo não no novembro, eu sempre peço, são os testes rápidos, né? São as doenças passadas através das relações sexuais ou agulhas contaminadas, né? E aí o HIV, sífilis, hepatite B e C, a gente também fez esse trabalho aqui hoje, coletou de todos os homens que esteve presente. E é uma coisa que eu peço sempre, e também gera muito medo, né? Que eles tenham receio de fazer, mas é importante fazer uma vez por ano, que uma vez que detectado qualquer uma dessas doenças, a gente já inicia o tratamento, então já corta a cadeia de transmissão, né? Como eu disse, é sexualmente transmissível. Se o homem não está se tratando, continua passando por outras pessoas. Ainda durante o atendimento neste sábado, voltado para o Novembro Azul, atendimento específico para os homens, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde também aproveitou para falar sobre medidas de prevenção no combate ao Aedes aegypti, mosquito que transmite a dengue, entre outras doenças, mas também fez um alerta em relação aos escorpiões, muito comum nesta época do ano, principalmente na região do bairro Interlagos. Como a sala é casa cheia, nós estamos aproveitando na sala de espera para falar sobre a importância de combater o Aedes aegypti, que é um trabalho que toda a sociedade, todos nós precisamos fazer essa parte. Trazemos um microscópio para o pessoal conhecer, trouxemos as fases do mosquito, o pessoal conhecer para saber a importância de conscientizar a população para que todo mundo possa fazer seu papel, né? Que essa doença é uma doença que toda a sociedade precisa se mobilizar para poder diminuir os casos, né? Mas não é só a questão do Aedes aegypti que vocês falaram, mas também do surgimento de escorpiões, que é muito comum nessa região. É, aqui em Interlagos, infelizmente, a gente tem muito. Nós estávamos aqui, muitos pacientes chegavam aqui relatando, encontrei, encontrei, aí a gente apresentou os que são venenosos, os que não são, para poder fazer a diferenciação, para que eles possam fazer o controle. Nós ensinamos como fazer o controle também, né? Evitar madeira jogada no fundo, bloco, telha, lixo, né? Que vai atrair a barata, que vai atrair o escorpião. Ainda durante essa ação de sábado, também foi abordado a questão da alimentação saudável. Nós fizemos, na verdade, um atendimento voltado para a questão orientativa, né? Preventiva ao câncer, não só de próstata, mas todas as outras doenças envolvidas. O alimento, ele é importante também nesse processo? Sim, é muito importante, né? Na verdade, a alimentação, quanto mais natural possível, melhor, foi o que eu abordei hoje, né? E falei um pouquinho também sobre o licopeno, que é uma substância antioxidante que contém na próstata masculina. E os níveis adequados do licopeno no nosso organismo é um fator preventivo ao câncer de próstata. Ele é encontrado principalmente nos tomates, quanto mais maduro, melhor. E aí eu entreguei uma receita do molho de tomate caseiro, porque quando nós cozinhamos esse tomate, a gente aumenta essa concentração de licopeno. E também trouxe para o pessoal experimentar um suco de tomate, que é algo diferente, que muita gente não conhecia. O pessoal gostou bastante. Você recomenda esses alimentos para quem está em casa? Sim, para todos de casa. Também falei um pouquinho, bem rapidinho, sobre a nova rotulagem de alimentos, que entrou em vigor agora em outubro desse ano. E a indústria tem até o ano que vem, em outubro, para poder se adequar. Nessa nova rotulagem, é muito importante que a população saiba que vai ter, conter no rótulo, na frente do alimento, se esse alimento é rico em açúcar, em sódio ou em gordura. É uma forma mais fácil da população identificar e saber o que está comendo. E assumir as responsabilidades e os riscos se você está consumindo algo que você deveria evitar.